Fala galera, beleza? Aqui é tudo o Júlio de Amostras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar algumas gírias no mundo do Jiu-Jitsu. São algumas palavras que muitas pessoas veem no treino de Ipamaço, Creonte, Mutuka, e às vezes não sabem o que é. Na sequência eu vou explicar o que cada uma dessas gírias são. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, me segue nas redes sociais e bora para o vídeo. Pessoal, assim, isso são gírias e também são dizeres que no mundo da arte marcial, que muitas pessoas estão iniciando agora no Jiu-Jitsu, ou até avançado mesmo, às vezes escuta e não sabe. O primeiro, pessoal, é o Amarelão, o Mutuka. Para quem não sabe, o Mutuka foi uma gíria que o mestre Carson Grace, o mestre Carson Grace criou, que é aquele cara amarelão, tipo, que foge dos campeonatos, que não compete, tem medo de lutar nos campeonatos. Então, chega um cara duro na academia, ele evita lutar, amarelo, não enfrenta o cara. Então, esse é chamado o Amarelão, o Mutuka, o que corre da luta, o que corre do desafio. Vamos para o próximo. Pessoal, a próxima gíria é Amarrar. Muitas pessoas veem essa gíria, mas o que significa? É tipo, quando o treino, na luta, aquele cara fica amarrando, não solta o treino. Tipo, fecha a guarda no outro cara, no adversário, fica lá, o treino todinho, não faz nada. Está só amarrando a luta. Tipo, não deixa o rola fluir. Fica só amarrando. Chega uma poção, pega as costas, ele fica nas costas, nem finaliza, nem fala nada, nem faz nada. Fica só amarrando, 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 sem dar continuidade à luta. Então, essa é a chamada do Amarrão. Vamos para o próximo. Pessoal, essa gíria é amassar. O que é isso? Muitas pessoas escutam no treino, tipo, amassa, vai amassar ele. E não sabem o que é. Tipo, é quando você dá pressão. Tipo, quando está passando, botar o peso todo em cima do cara quando está passando. Ou então, quando está na montada, botar o peito na cara do cara. Tipo, a pressão, amassar mesmo o cara. Você vai prensar o cara para desconfortar ele. Tipo, com pressão. Um dos jeitos mais simples é amassar passando a guarda. Igual eu falei, aquele cara que passa bem justo, tipo um Rodolfo Vieira. Que passa, pô, não dá para passar um cabelo entre o cara e você. Tem tanta pressão que você bota no cara. Beleza? Então, pessoal, essa é a próxima. Apaga, mas não bate. Eu acho errado, tipo, eu vou explicar para vocês o porquê. É aquele cara que, tipo, quando o estrangulamento está encaixado, ele, pô, está cepado. Mas ele prefere apagar, desmaiar do que bater. Ou então, uma finalização está encaixada, alguma coisa está encaixada, ele prefere se machucar do que bater. Cara, isso, muitas pessoas confundem, né? Tipo, você é corajoso ou você é burro? Pô, ali você vê que você vai apagar. Você pode se machucar. Melhor você bater, pô, pegou, beleza. Você tem a humildade, bateu, volta e tenta melhorar. Treina a posição que você foi e pega. Porque aí esse negócio de apagar e bater, apaga mais não bate, até aquela música famosa. Isso é complicado, pessoal. Tem que, você tem que ir até seu limite. Não pode também apagar, deixar quebrar um bracinho, se lesionar, né? Porque às vezes você pode ficar até sem treinar. Então, o melhor é que você, se a finalização pegou, você bate. E depois continua rola, sem problema. Bora para o próximo. Pessoal, muitas pessoas vêm, os lutadores falam armadura. Eles se referem ao quê, pessoal? Ao kimono. O kimono é a roupa, né? O traje que a pessoa usa quando vai treinar ou competir. Por quê? Porque, pô, um cara que treina jiu-jitsu é um guerreiro. É um gladiador. Então, ele tem uma armadura, que é o kimono. Que ele vai usar para lutar nas batalhas dele. Tanto nos campeonatos, como nos treinos. Então, é quase uma segunda pele. Também é o trejeiro que o pessoal fala. Segunda pele sua. Você passa tanto tempo de kimono na academia, competindo, treinando. Que é quase a sua segunda pele. Já é a sua armadura para a guerra, né? Que é o campeonato. Certo? Vamos para o próximo. Pessoal, o próximo é arrochar. Não é dança. Mas, tipo, é quando você está com aquele estrangulamento. Você arrochar mesmo. Tipo, botar pressão nele. Ajustar. Então, quando você está passando, você, pô, arrochar o quadril do cara. Travar o quadril do cara e passar. Então, todas as vezes que você vê o nome arrochar, é mais relacionado ao estrangulamento. Quando você pega o mata-leão, você, ó, aperta e arrocha a pressão. Entendeu? Então, essa é uma expressão bastante conhecida no mundo do jiu-jitsu. Que significa botar pressão. Tipo, amassar mesmo o cara. Arrochar o estrangulamento para pegar e finalizar. Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, o bicho de pé, né? Aquele famoso, cara, lutador que só faz chave de pé. Botinha, leg lock. Tudo que for relacionado a pé, ele só vai no pé, no pé, no pé, no pé. Raramente você vem de fazer outro gol. Tipo, arm lock, triângulo, mata-leão. Então, ele já chama de guarda, bota na segunda e cinquenta e vai no pé. Então, é chamado bicho do pé. Vamos para o próximo. Uma gíria também muito conhecida é botar para baixo. Que significa você derrubar o cara, né? Que quer dar o cara no chão. Muitas pessoas veem no campeonato, bota para baixo, bota para baixo. Às vezes não sabem o que é. É você entrar numa queda, tipo, baiana, single leg, pom. Que vai e joga o cara para o chão. Então, bota ele para o chão. É que quer dar, basicamente. Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, botar para dormir. Muitas vezes você vê no campeonato, quando o cara está com um triângulo, mata-leão. Você vê a torcida que está no bota para dormir, bota para dormir. Que é como se fosse para finalizar o cara mesmo. Apagar o cara. Certo? Isso também é outra coisa que é meio complicado. Por quê? Lógico. Quando você pega um estrangulamento, uma finalização, se o cara não bater, o cara vai apagar. Entendeu? Então, caiu também do adversário. Tipo, igual, pegou, bate. Mas você tem que dar a pressão mesmo para botar para dormir, se ele não bater. Porque em campeonato é assim, pessoal. No treino você ainda olha, se o cara, se você vê que o cara esmoreceu, você solta e avisa o abismo. Porque na próxima vez, esse golpe pegar, vai te apagar. Mas em campeonato é guerra. Se o cara pegar e o cara não bater, você tem que apagar. Entendeu? O cara. Por quê? É a mesma coisa que se ele pegar você no estrangulamento, ele não vai soltar. Entendeu? Ele vai botar para apagar até você bater. Entendeu? Mas vamos para o próximo. Pessoal, a próxima gíria é calculadora, né? Eu nunca tinha ouvido essa gíria muito. Que é quando você vence o adversário com o contato de pontos muito diferente. Tipo, 30x0, 34. Entendeu? Uma diferença muito grande do placar. Então é basicamente isso. O termo calculadora. Vamos para o próximo. Galo de água, pessoal. Também é uma frase do grande mestre, Carson Grace. É aquele cara, tipo, maguinho, franzino. Tipo, que muitas vezes, quando o pessoal vai lutar, já sabe que vai ganhar. Por quê? Porque é um cara, tipo, fraco. Entendeu? É até, tipo, aqueles galos. No começo, nas praias que tem, de manhãzinha, tem aqueles galos que é tão levinho que ele fica boiando a água, né? Então, o grande mestre se referia a isso. O cara, quando é um cara maguinho, levinho. Que, tipo, todo mundo, quando vai lutar com o cara, ganha. O cara nunca ganha nada. É basicamente isso. O galo de água. Vamos para o próximo. Pessoal, creiante, com certeza você já viu essa expressão. É aquele cara que, tipo, não que seja errado. Se você está na academia, você tem o direito de ir para a outra. Entendeu? Mas, tipo, aquele cara que, tipo, todo mês está na academia diferente e fica levando fofoca, intriga, falando mal do ex-professor. Pessoal, se você sai na academia, por x motivo, não é preciso estar falando nos outros, nas nossas academias. Você só pega as suas coisas e sai, entendeu? Mas, pô, isso é trairagem. Se você chegar, às vezes o cara está na equipe, aí vai para a outra, vê o estilo da outra, leva para a outra academia e fica falando mal do mestre, dos alunos. Entendeu? Isso é feio. Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, o próximo também você já ouviu falar, com certeza. É o Casca Grossa. É aquele cara, pô, que tanto treinando, competindo, o cara é muito difícil de ser finalizado, muito difícil de ganhar dele. O cara é muito bom. Tem um juiz de alto nível. Então, muitas vezes você vai falar, pô, aquele cara é Casca Grossa, velho. Por quê? Um cara duro, forte, firme, que todo treino está lá treinando, lutando, competindo. Raramente tem um resultado errado, um resultado ruim, está sempre nas cabeças, sempre bom. Então, esse é o chamado Casca Grossa no Jiu-Jitsu. Vamos para o próximo. Pessoal, o próximo é dar uma blitz. Muitas pessoas já viram isso também, quando falam, pô, aquele cara deu uma blitz para outro cara, bicho. É quando o cara, tipo, faz muita pontuação, muita movimentação com outro cara, que às vezes, tipo, faz uma blitz, queda, passa, monta, pega as costas, finaliza, coisa tão rápida, numa progressividade tão grande, que muitas vezes o cara que está levando golpes, fica desnorteado, nem sabe o que aconteceu quando foi finalizado. Porque levou uma blitz mesmo, o cara, pô, faz muita pontuação dele, muita movimentação e até chegar na finalização. Então, muitas vezes, nem finaliza, mas chega na posição favorável, mas tipo, queda, passa, monta, pega as costas, entendeu? Então, esse tipo, como fosse, essa expressão dá uma blitz, quando você faz muita pontuação no adversário, que às vezes ele fica até desnorteado, nem sabe o que está acontecendo. Beleza, vamos para a próxima. Pessoal, a próxima é espalha-frango. Você já ouviu falar isso, com certeza, é quando você pega as costas do adversário, bota os ganchos, você faz o que? Você se estica, que é o cara fica de peito para o chão. Muitas vezes, quando você pega as costas, o cara fica de patapuio. Você dando espalha-frango, ele fica reto. Então, ele é muito difícil de sair, ele vai se espernear, mas não vai conseguir sair. É uma posição muito, muito favorável, quando você chega. Porque aí você pode estrangular, pode sair na finalização, no braço, entendeu? Então, é uma expressão de quando você bota os ganchos, estica o cara, ele fica de patapuio. Quando você pega as costas, você estica, ele fica reto, peito no chão. Então, a gente se chama espalha-frango, é essa gíria aí. Você faz isso. Vamos para a próxima. Pessoal, o fenômeno é quase a mesma coisa que aça é grossa, mas aquele cara, pô, acima da média, que, pô, sempre está nas cabeças, sempre está, pô, o cara se gradua rápido, pega tudo rápido, você mostra a poção, no mesmo dia ele já está fazendo a poção perfeita. Perfeita até que não, porque ninguém faz nada perfeito, mas, tipo, já faz 90% da técnica. Pega bem a técnica, ele aprende rápido, consegue ajudar a sua série de treino. Então, esse é o chamado fenômeno. Vamos para o próximo. Pessoal, o ogro, não sei se você já ouviu falar, aquele cara com aqui no Vepsexo, peso, idade, nada. Seu homem e mulher, o cara, pô, passa o carro de todo mundo, é bruto, joga no chão, dá crossface, faz tudo, não está nem aí para nada. O que é até errado, né, mas às vezes é o jeito do cara, você tem que orientar o cara, às vezes, ó, vai mais devagar, tipo, quando é um iniciante, uma mulher que está entrando agora, entendeu? Porque, tipo, quando é um veterano, os veterano já se resolvem. Agora, tipo, quando é um iniciante, um mulher que está entrando hoje, um homem, tipo, uma criança, você tem que avisar o cara, né, para ele pegar leve, entendeu? Vamos para o próximo. Pessoal, pit boy é uma expressão antiga, né? Pit boy, play boy, essas coisas aqui. Play boy não, é só pit boy mesmo, eu acho. Pit boy, que é aquele cara que, tipo, aprende arte marcial só para arrumar briga na rua. Chamar de vagabundo, né, porque que entra no jiu-jitsu só para lidar a lutar, para arrumar briga na balada, nas festas. Cara, isso aí, o jiu-jitsu, tem que ter poucos caras como esse. É muito, muito, muito esses caras no esporte. Por quê? Porque acabam manchando o esporte, né, denigrindo a imagem do jiu-jitsu. Porque imagina, o cara aprende jiu-jitsu, se denomina lutador de jiu-jitsu, e sai aí na rua brigando com todo mundo. Isso aí é bastante feio, né? Beleza? Mas é chamado pit boy. Vamos para o próximo. Pessoal, rato de academia, certo? É aquele cara que, pô, se tem treino de manhã à tarde, noite, ele tá lá, passa o dia na academia, pô. Quando você chega ali, já tá lá treinando. Quando você sai, ele tá lá treinando ainda. É aquele cara realmente, tipo, esforçado. Porque na maioria das vezes, o cara é muito bom, porque, pô, tá treinando direto. Então, não tem como ficar ruim. Se você estiver treinando errado, né? Mas na maioria das vezes, só em você treinar, nem que seja, tipo, treino... Às vezes você não treina tão bem, outro dia você treina bem. Mas, só se você tá treinando, você já evoluiu no jiu-jitsu. Então, é ser chamado no rato de academia. Toda hora que você chegar lá, ele vai tá na academia. Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, resenha. Muitas vezes vocês veem isso, ó, depois do treino, fica lá na resenha. É o que é, pessoal? Tipo, quando acabou o treino, já tiraram o kimono, fica lá resenhando, falando do treino. De algum campeonato que teve, alguma luta, então, relacionado ao jiu-jitsu, ou no dia a dia, tipo, como foi o dia do cara, falou que ia acontecer no trabalho e tal, ou se eu bravo no filme, alguma coisa que saiu no cinema. É, tipo, uma resenha mesmo, uma conversa quando você acaba o treino. Pode ser relacionado ao jiu-jitsu, como pode ser relacionado a qualquer outro tipo de assunto. Beleza? Mas, quando você ouvir, ah, eu vou ficar na resenha, é isso, no jiu-jitsu. Beleza? Vamos para o próximo. Rolar. Muitas pessoas veem muito isso no jiu-jitsu, né? Algumas regiões é diferente. Rolar, bolar, treinar também, né? Mas, é basicamente quando você, tipo, vai treinar, lutar jiu-jitsu, fazer um treino, então, lutar. Por quê? O pessoal fala aí, bora rolar, bora lutar. Porque é basicamente, você rola, vai lutar também, né? Então, você vai rolar, fazer um rola, então. É basicamente, quando alguém chamar, tipo, você, ó, vamos fazer um rola. Você já sabe o que é? Para treinar, lutar, entendeu? Oposição ou luta normal mesmo. Vamos para o próximo. Pessoal, o soltinho, né? Que, se eu não me engano, quem criou foi o faixa preta, é o Mahamed Yali, essa expressão, né? Aquele rola soltinho, que, tipo, a gente sabe que o que é soltinho, mas muitas vezes é que os dois não pegam finalização, ou então não vale. Só para você testar a sua posição, tipo, um passa, o outro raspa. Um passou, o cara montado, o outro alivia para o de baixo treinar a saída da montada. O outro alivia para ele conseguir treinar a passagem. Quem estava embaixo, em cima, alivia para quem está embaixo conseguir fazer uma reposição. Para treinar é o que aprendeu, né? Tipo um sparring de jiu-jitsu. Você vai estar ali para a perfeição que você treinou, sem precisar ter tanta força, tanta urgência, né? Uma coisa mais leve. Mas o pessoal sabe, toda vez que você chama, vamos no soltinho, temos cara mala, né? Tipo, pé no soltinho, mas quando você vê o cara já está no caso. Então, aí é complicado, mas tipo, se realmente for um treininho só de boa para você treinar a sua posição, é bastante legal. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aí algumas gírias do mundo do jiu-jitsu. Espero que tenham gostado. Convido vocês a se inscrever no canal. Fortalece muito aqui, me ajuda muito. Se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o like. É muito importante, pessoal. Só peço isso. Vocês não sabem como é muito bom quando eu vejo muito like de vocês aí, muito comentário. Deixa aí também uma gíria que eu não falei. Deixem a gíria e o significado que a gente vai estar conversando aí nos comentários embaixo, beleza? Vou estar dando um coraçãozinho também aí para quem botar a melhor gíria, a mais criativa, certo? E também todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, está na descrição. Qualquer dúvida, manda um direct lá que a gente conversa. Também todos os meus patrocinadores que me ajudam aqui no canal, está na descrição. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. Usss! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho